No dia 26 de setembro, o príncipe Dom Antônio e a princesa Dona Cristine de Orliese Bragança celebraram o transcurso de suas bordas de rubi, marcando assim 40 anos de união conjugal. Infelizmente, em função das atuais circunstâncias, as comemorações não ocorreram na escala devida. Contudo, de modo algum deixaremos de celebrar tão importante efemérides na vida do insígne casal, que também assegurou a sucessão biológica como também dinástica da família imperial brasileira. Congratulações do canal Monarquia Livre e de seus inscritos e seguidores. Ave Império